A pesquisa Datatempo mostra que a maioria da população mineira aprova e avalia de forma positiva as administrações das prefeituras. O resultado indica que os prefeitos, de forma geral, têm potencial para serem bons cabos eleitorais nas eleições para o governo de Minas no ano que vem. De acordo com a pesquisa, 54,7% dos entrevistados consideram que as administrações dos prefeitos são muito boas ou boas. Já 24,4% avaliam as gestões como regulares. Para 17,6%, as administrações municipais são ruins ou muito ruins. Não souberam ou não responderam 3,4%. O resultado também é positivo para os prefeitos quando a pergunta é sobre a aprovação ou desaprovação das gestões deles. 70,6% aprovam a maneira como os mandatários municipais estão administrando as cidades. Por outro lado, 25,6% reprovam a gestão dos prefeitos. 3,8% não souberam ou não responderam. Os entrevistados também foram perguntados sobre a expectativa para o restante dos mandatos dos prefeitos. Ela é boa ou muito boa para 59% dos entrevistados. Aqueles que esperam que o restante dos mandatos seja regular são 22,6%. A expectativa ruim ou muito ruim foi mencionada por 16,3% dos entrevistados. Não sabem ou não responderam 2,2%. A pesquisa Datatempo foi feita com 1.392 entrevistas domiciliares entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2,63 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Devido a arredondamentos, a soma pode ser maior ou menor que 100%. O nível de confiança é de 26,4% O nível de confiança é de 100,6%. O nível de confiança é de 6,4% Obrigado.